Senhoras e senhores, o Takara Tomimo atualizou e é claro que com ele nós temos novos Bays Hoje a gente também vai falar de uma silhueta misteriosa que apareceu na Corocoro Então a gente tem mais coisa pra falar junto com esse Shark Edge, hein? Galera, tá vindo aí nada mais nada menos que o Shark Edge 360 Low Flat Junto com mais Bays nessa coleção Finalmente o primeiro Random Booster de Big Lady X tá chegando E agora aqui meus amigos a gente tem imagens oficiais Contendo aqui nada mais nada menos que 6 Bays Quem é que tá vindo nesse Random Booster? Nós temos, é claro, além do próprio Shark Edge que tá vindo aí com o Hatch de 360 E a nova ponta Low Flat Nós também temos o Dransword 380 Ball ali na cor preta e branco O Real Sight Verde com 480 Low Flat O Night Shield de 460 com Low Flat também O Shark Edge 480 Needle agora aqui na versão dourada E por último o Wizard Arrow com 360 e Taper Agora quem utiliza esse B, galera, se por um lado a gente viu que o Night Lance é também da Nanairo Multi Ela tem múltiplos Bays, inclusive repetindo tipos, tendo dois Bays do tipo defesa No caso do Shark Edge a gente tem outra menina Que é uma Mage musculosa que a gente tá confirmando o nome que apareceu no mangá Se essa menina vai aparecer no anime, como é que vão ser as coisas, a gente ainda não sabe muito Mas quando a gente conseguir, por exemplo, uma foto de trás da caixa Quem sabe a gente não descobre qual que é o nome dela, né? O Shark Edge também é um bom oposto em relação ao Night Lance Que é uma defesa toda lá em cima Agora o Shark Edge vem todo rebaixado pra atacar o máximo possível Ficando bem baixinho com o seu Low Flat, ele quer atacar logo direto na Hattie Sem falar também que como ele tá lá embaixo, ele vai ter um centro de gravidade menor Auxiliando no seu tempo de giro Outra peculiaridade da ponta Low Flat é que ela é diferente do Flat normal Porque não só ela tá mais baixinha, como também a superfície de baixo, ela é completamente plana O nosso Flat, ele não é tão Flat de fato Porque ele tem um furinho ali pra auxiliar na aerodinâmica Mas esse aqui, lá embaixo, fazendo o máximo de fricção, quer atacar o máximo possível Lógico que ele também vai perder mais rotação devido toda essa fricção Mas aqui ele com um centro de gravidade mais baixo Procura equilibrar esse fator, colocando o Shark Edge pra bater o máximo possível O Low Flat, inclusive, se é só essa ponta Beat que você tá interessado Tá razoavelmente presente bastante bem nesse Ganon Booster Porque não só ele tá aqui com o Premium Mas como também tá no Hell Sight e no Night Shield Então pelo menos se você for comprar na Sword Sem o seu Low Flat você não vai ficar E você não conseguir o Shark Edge também tem a versão dourada O Ratchet dele você encontra em diversos outros Bays Inclusive os que não são de Ganon Booster Então pelo menos a maneira de você conseguir o Shark Edge Tendo a mesma performance que você tem no Premium Com certeza você fica mais perto de conseguir o que você quer Sendo lançado em setembro, galera Ganon Booster é aquele negócio Você compra caixa e você não sabe o que vai vir Por isso, é capaz de alguém comprar 10 caixas E não tirar nenhum Shark Edge E ficar com um monte de Low Flat Por isso, em relação ao unboxing aqui do canal, galera Eu vou comprar no AliExpress Vou comprar o set que vem todos garantidos Porque eu não quero arriscar a sorte Então talvez o nosso demore mais um pouco Mas sem Shark Edge a gente não vai ficar A gente vai ter de todas as cores e todas as peças Pra deixar os nossos combos ainda mais coloridos Agora falamos da silhueta, galera E temos este BAY bem curioso Ele está entre as páginas da CoroCoro Essa silhueta aqui é dita sobre como um BAY Que vai ser lançado no mês seguinte Vai ser lançado em outubro E ele tem uma lottery que vai estar envolvido com ele Mas eu acredito que esse BAY aqui vai acontecer Igual a gente viu lá no Wizard de Fafnion Quem aqui não se lembra que a gente teve aquele anúncio Da versão sagrada, com branco e azul Mas também teve o BAY normal Então eu acredito que esse BAY misterioso Cheio das pontas Vai ter tanto uma versão recolor da CoroCoro Quanto também uma versão normal E a descrição dele é que é um BAY misterioso Que está chegando rapidamente O que isso quer dizer do BAY Ainda não sabemos muito Se é do tipo Equilíbrio Se é do tipo Ataque É essa de misterioso Vindo veloz E que esse é o formato geral dele Outra coisa a se pensar também É quem vai utilizar esse BAY Porque se o Night Lens é da Nanairo Multi E a gente está vendo que o Shark Edge É dessa menina Maid que está no mangá Ainda fico em dúvida Sobre quem é que vai ser os BAYs Que vão ser utilizados Pela equipe Falanx Que outros personagens vão aparecer na série Daqui até o momento A gente só está com BAYs de protagonistas na série Por enquanto Os vilões, as maldosas A gente ainda não sabe o paradeiro dos outros BAYs Por isso galera Fala aqui embaixo Como vocês acham que vai ser a performance do Shark Edge De como que você faria ele Você colocaria aí também Com uma ponta de defesa Para ver o que acontece Fala aqui embaixo E se vocês não viram Que o BAY de Burst Quad Strike Já acabou E ainda por cima No Brasil já está chegando a dublagem Dê uma conferida Aqui na sua frente galera A gente já está chegando aqui No final de Burst Mesmo mesmo E depois Só vai faltar o anime do Kameex Não deixem de se inscrever galera E até a próxima